Oi crianças, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o Aprender Sempre do terceiro ano do Ensino Fundamental, aula número 3, as cartelas e formação de números. Antes da gente começar, clica aqui no botãozinho de gostei aqui embaixo do vídeo, para fortalecer o canal, para que as aulas cheguem para outras crianças também, todos os seus coleguinhas consigam fazer os exercícios junto com vocês. Também clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho para vocês receberem as notificações de quando eu postar novas aulas, e aí sempre que eu colocar uma aula nova, o YouTube já vai avisar vocês, vocês já vão fazer junto comigo as aulas, tá bom? Vamos começar. Aula número 3, o que vamos aprender? Nessa aula vamos compor e decompor números e observar o valor posicional de cada algarismo em um número. Júlio César, Maria Beatriz e Isabel estão brincando com cartelas de números. Então temos aqui as cartelas azuis, que vai de 1 a 9, são as unidades, as lilases, elas vão de 10 a 90, são as dezenas, e tem as verdinhas que vai de 100 a 900, que são as centenas, tá bom? Então vamos entender os exercícios. Isabel selecionou uma cartela de cada cor e compôs um número. Quais cartelas ela utilizou para compor o número 375? Então vamos ver? Ela utilizou a cartela do número 300, do número 70 e do número 5. Adicionou então elas aos quadrinhos e ela formou aí com as cartelas o número 300, mais 70, mais 5, ok? Vamos para o número 2. Júlio César comentou que para compor o número 259, ele selecionou as cartelas 200, 50 e o 9. E disse que pode escrever 259 da seguinte maneira, que 259 é igual a 200, mais 50, mais 9. Utilizando esse procedimento, quais cartelas Júlio César deve escolher para escrever os números abaixo? Letrinha A, 295. Então ele precisa utilizar a cartela do número 200, a do 90 e a do 5. E vai ficar dessa forma. Muito bem. Então está vendo aí, ó, 290 mais 5. Na letrinha B, 529. Ele tem que utilizar a cartelinha do número 500, a do número 20 e a do número 9. Está vendo? Olha só que bacana. Vamos para a letrinha C. Temos aqui então, 592. Vamos ver como ele formou esses números. Olha lá, ele utilizou a cartela do 500, do 90 e do 2. Letrinha D, 925. Ele pegou as cartelinhas e utilizou a do 900, a do 20 e a do número 5. E por último, a letrinha E, a do 900, a do 50 e a do número 2. Formando então o número 952. Legal, né? Agora vamos para o número 3. Escreva uma decomposição para cada um desses números. Vamos fazer isso? Então eu tenho aqui na letrinha A um exemplo, ó. Ele decompôs o número 295, hein? 200 mais 90, mais o 5. Agora vamos fazer com o 529. Então vamos fazer 500 mais 20, mais o 9. Olha lá, fizemos a decomposição desse número. Vamos para a letrinha C. 592. Então eu vou fazer 500 mais 90, mais 2. Olha que legal. Agora a letrinha D. 900 mais 20, mais 5. Formando então o número 925. E por último, na letrinha E, 952. Então, 900 mais 50, mais o 2. Olha só que legal. Fizemos então a decomposição de todos esses números da letrinha A, B, C e D. E por último da letrinha E. Gostaram? Espero que sim. Espero que vocês tenham entendido. Foi muito legal estar com vocês nessa aula. Curtam o canal. Inscreva-se e ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações. Tá bom? Aqui aos lados, ó. Eu estou deixando a atividade anterior e a próxima para vocês. Até a próxima aula.